Mão direita pra cima, que é diferente. Tá, então vai. Mão direita pra cima os dois. Vai, pronto, isso tá ótimo. Vocês juram falar somente a verdade, apenas a verdade? Sim. Vai botar a mão pra trás. Mão pra trás, meu querido. Pode começar? Pode começar. Quem é mais romântico? Toma ali, Renatão. Quem é mais bagunceiro? Quem faz mais drama? Renatão. Quem é mais preguiçoso? Quem é mais preguiçoso? Quem come mais? Acho que é Renatão. Quem lava louca melhor? Acho que é Renatão. Quem fizer melhor? Minha mãe hoje, minha mãe cozinha muito. Bota mais farinha que não, tem nada do dela. Sim, eu tô passando. Mais farinha, vai. Pode passar. Pode ir? Quem é mais preguiçoso? Acho que é minha mãe. Quem se arruma mais rápido? Renatão. Não, eu tô passando a barra, Renatão. Pai? Vai, pode passar. Quem é mais estressado? Opa, meu irmão. Meu irmão é muito estressado. Quem é mais engraçado? Renatão. Ai, chega com isso. E minha mãe também. Ô, mãe, bora. Mãe, você tá gostando? Amor, quem dorme mais? Renatão. É ruim. Quem só é mais? Eu, hein? Quem é mais que o meu? Opa. Opa. Não, era eu, meu querido. Não, eu não tenho medo. Porque... Porque...